Hoje é dia da gente falar sobre duas conjunções que acontecem essa semana e que serão muito bonitas aí de serem observadas. Depois da vinheta! Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Albert Lambarro, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre duas conjunções que acontecem na madrugada. Se você quer ter um resumão de tudo isso, de todos os eventos que tem em fevereiro, dá uma olhada nesse vídeo que está no card aqui em cima, onde eu falo sobre o mês de fevereiro inteiro, certo? Antes de mais nada, se inscreve no canal aí e deixa o like, porque esse conteúdo sempre tem ajudado as pessoas a conseguirem observar o cosmos, observar o céu noturno, fotografar e tudo mais. Então, de certa forma, você estará ajudando outras pessoas também a conseguirem encontrar esse universo maravilhoso que é a astrofotografia, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre esse primeiro tópico aí, que é a primeira conjunção que nós teremos. Júpiter, Saturno, Vênus e a Lua. E quando acontece isso, Albert Lambarro, vamos ser diretaço, esse vídeo aqui é sem enrolação mesmo, tá? Acontece na madrugada do dia 10 de fevereiro, pouco antes do Sol nascer, tá? Então, lá por volta das 4h30, 5h da manhã, olhando para o leste, ou seja, o lado que o Sol nasce, nós teremos esses 4 corpos se encontrando, tá? A Lua estará só um filetinho ali em 2%, mais ou menos, iluminada, quase Lua nova. Então, será muito bonito de se observar e é interessante você usar uma lente teleobjetiva, aquelas que se aproximam um pouco mais em distância focal dos objetos, dos assuntos que a gente quer fotografar, porque você tem uma ampliação maior ali daquela região. Serão pontinhos brilhantes, tá? Tanto de Júpiter e de Saturno, Vênus bem próximo do horizonte e a Lua um pouquinho mais alta, só o filetinho ali, confesso que é uma das fases da Lua que eu acho mais bonitas, até porque, dependendo, a gente consegue ver a Lua cinéria, que é aquele fenômeno em que a gente consegue ver a parte que não está iluminada da Lua, levemente iluminada, você consegue perceber esse tipo de evento, tá? Mas, de qualquer forma, acontece na madrugada do dia 10, então, vale a pena começar a olhar por volta das 4h15, 4h30 da manhã. Uma coisa que eu já te adianto é que está muito próximo do nascer do Sol, então, não vai ser muito tempo esse evento, então, logo, rapidamente, o Sol nasce e já aclareia o dia. Mas, acima, se você quiser assistir um pouquinho mais cedo esse evento, tipo, por volta das 4h da manhã, por exemplo, acima do horizonte, a Via Láctea já vai ter uma altura bem legal, assim, então, já dá para você começar a observar a Via Láctea, que se você quiser fotografar a Via Láctea, poxa, já vai ser uma coisa muito interessante. Então, é o começo da temporada e já vale a pena de você observar. O segundo item que a gente vai conversar também é uma conjunção, essa acontece no dia 11, e é a conjunção máxima de Júpiter com Vênus. Vai acontecer também por volta ali das 5h da manhã ao leste, então, olhe para essa região que estará nascendo ali no horizonte Júpiter e Vênus, bem pertinho um do outro, diante das mesmas condições aí, tá? Lembrando que está próximo do nascer do sol, então, talvez você não consiga ver tão bem, tá? E dependendo da região do Brasil que você tiver, fica um pouco mais difícil você não consiga observar esse evento. Mas, de qualquer forma, está aí, se você gosta de acordar cedo, acordar de madrugada, aproveite, fevereiro está sendo um mês aí bem interessante de conjunções à madrugada, e cada vez mais a Via Láctea vem nascendo aí, e nos contemplando com a sua temporada, hein? Então, você que quer já começar a fotografar a Via Láctea, já vai se preparando, vai estudando, se você não sabe por onde começar na astrofotografia, dá uma olhada nessa playlist de astrofotografia básica do Tio Belan, tem bastante coisa legal, beleza? Esse vídeo foi curtinho, só para lembrar de você dessas duas conjunções, se você tem dúvidas sobre conjunções, sobre o que é isso, sobre essas coisas todas, deixa aqui nos comentários que o Tio Belan te responde, tá? E, claro, segue o Tio Belan lá no Instagram também, a Uberlan Fotografia, que está rolando o desafio, tá? Vou deixar também o vídeo do desafio aqui em cima, e o desafio desse mês é fotografar a Orion, tá? Então, para você entender certinho como funciona isso, dá uma olhadinha no vídeo que está aqui no card, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, espero que você tenha gostado, um grande abraço astronômico e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho